What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que brasileiros mandam e eles usam no texto, no mensagem, no WhatsApp e pra vocês é super normal, é... KKK, hahaha Todo mundo, toda parte do mundo tem uma forma de dizer... de rir, né? Acho que você usa isso também, a gente fala... hahaha no espanhol, ja, ja, ja em híbrido, kakakaká já vi em vários países diferentes mas quando você escreve 3Ks pra um americano, kakaká na verdade, quando eu estava ensinando português pro meu pai ele viu isso no comentário e disse Por que ele está falando isso? Mas o que é isso pra gente? Por que isso soa estranho quando o americano vai ler? É porque kakaká é um grupo terrorista nos Estados Unidos, sim você deve conhecer como Klu Klux Klan pra gente também é Klu Klux Klan mas é muito comum a gente usar a abreviação kakaká pra quem não conhece, foi um grupo terrorista de... eles não gostam de ninguém, principalmente mas quem sofreu mais nas mãos deles foi os afro-americanos então, eles surgiram depois da Guerra Civil e também eles surgiram durante o Civil Rights Movement movimento de direitos civis para afro-americanos eles fizeram coisas horríveis que nem posso imaginar, nem posso falar então pra gente é um dos piores grupos que existem então KKK pra gente é uma coisa muito ruim então quando a gente lê a gente vai pensar nisso a gente não vai pensar que é kkkkk mas como você pode escrever para o americano então talvez o mais comum é LOL laugh out loud ria de voz alta também tem L-M-F-A-O laughing my... off né laughing my butt off se fosse B, mas C, E é outro jeito de chamar esse parte de corpo então vocês devem conhecer então, basicamente eu queria que vocês sabem quando você fala isso para o americano não fala isso tem outros vídeos parecidos com B, J, S isso ih, suave, tudo bem? curtindo a quarentena? hehehe tô tentando parece que sim hehehe beleza fiz outra que soube B, J, S isso é também uma coisa diferente em inglês inclusive esse vídeo também se você quer saber sobre isso se você quer mais dicas de inglês tem um grupo privado VIP de Telegram é só acesso o link abaixo na descrição também tô fazendo Tiktok e tenho duas redes de Instagram um dedicado para inglês só para você estar precisando de um pouco mais de dicas quando você tá ficando dentro de casa então, é só isso não se inscreve para o americano para não gerar confusão até a próxima noite valeu peace